Opa, desculpe a cara de pau, mas deu saudade Eu te chutei com dar raiva, tava no auge Eu fui um concha, achei um sabe Que nunca dá moda, minha moça já falta de maturidade Fala pra mim, que me permite buscar Aí na invasão, que não é tão bom, igual Olha o que eu tô aí Vou mandar o Ubi te pegar Cara, é que é isso Eu já morrei Batões pela Cidade Mas nada matou Até bonito ali na imagem Acho que não é eu, não Eu tento, mas não Achar alguém Do universo Só chamou e compartilhou E aí vocês aí, vai Oi, bau Eu fui um trouxa Que nunca foi falta de amor, só foi falta de maturidade Oi, bau Desculpe a cara de pau, mas deu saudade Eu te chutei com dar raiva, tava no auge Eu fui um trouxa Achei um sabe Que nunca foi falta de amor, só foi falta de maturidade Fala pra mim, que ainda não é tarde Oi, bau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Onde eu queria ser Seu espelho pra quebrar a sua frente na primeira passada de batom Queria ser seu motorista de aplicativo Só pra cancelar sua corrida Vou te deixar na mão Queria ser o segurança da boate pra falar Ingressos exportados Ingressos exportados Seu domínio tá na lista Queria ser o cara que vai ser Você E a pergunta dele vai fazer você Não dá pra mim Sem querer Canta comigo Você tem namorado, moça Cadê seu namorado, moça? É nessa hora que cê vai sair feito bom Esquecer da bebida, das amigas e da moça E vai ligar, falando, me buscar Te amo Você tem namorado, moça Cadê seu namorado, moça? É nessa hora que cê vai sair feito bom Esquecer da bebida, das amigas e da moça E vai ligar, falando, me buscar Te amo Me perdoa Você tem namorado, moça Queria ser o segurança da boate pra falar Ingressos exportados Seu nome não tá na lista Queria ser o cara que vai chegar em você Se as amigas vão torcer E a pergunta dele vai fazer você lembrar de mim Sem querer Você tem namorado, moça? Cadê seu namorado, moça? É nessa hora que cê vai sair feito louca Esquecer da bebida, das amigas e da moça E vai ligar, falando, me buscar Te amo Te amo Você tem namorado, moça Você tem namorado, moça Cadê seu namorado, moça? Cadê seu namorado, moça? É nessa hora que cê vai sair feito louca Esquecer da bebida, das amigas e da moça E vai falar, falando, me buscar Te amo Me perdoa Você tem namorado, moça Você tem namorado, moça Tchau Você que não sabe onde é o restaurante Bem Assado Sobe aqui na Itaúba Você que tá sentindo a transmissão aqui no TV Vila Rica Onde o Léo Cristi aqui no Bem Assado Justamente com o Jackson Silva Ao vivo e se mexendo Vamos já fazer Segura aí, bicho Vamos tentar os parabéns aqui pro cara Já? Pode? Tá pronto Vamos lá Gente, eu quero que todos vocês que estão aqui hoje Bate palmas aqui pro aniversário do James hoje Tá fazendo só 15, é? Brincadeira Eu tô brincando contigo É melhor tu tirar, virar, senão tu vai te queimar Aí tu acende e bota lá Vamos lá, Jax, segura aí Parabéns pra você Parabéns pra você Muita querida Muitas felicidade Muitos anos de vida O tempo vai ser abençoado O tempo vai ser abençoado Porque o Senhor derramou o seu amor O tempo vai ser abençoado Porque o Senhor derramou o seu amor Derrama, Senhor Derrama o seu amor Derrama, Senhor Derrama, Senhor Derrama o seu amor Seja abraçado aqui pra família Bem assado Obrigado pela escolha aqui o local Fica à vontade Tu e sua família Tem mais alguém fazendo aniversário aí? Eita, Jax Queira tá na minha pele É muito bem se guardar Vamos semana, bebê Pra você que tá tomando essa taça de chope, hein Vamos, J Olha, J Olha no nó de sair Corações vaguados Sofrendo outra vez Recado pro seu lado Agora somos ex E quem vai se render Em nome desse amor E fazer conta que ninguém errou E nada acabou Começando outra vez Começando outra vez Passando uma borracha No que já passou Remédio pra despesa Se acalma Para os corações Dividido Pra todo casal Que se ama E amores vão resolvido É cura dos apaixonados Estão com orgulho ferido Fazendo em quartos Sem parado Vivendo com o tempo perdido Chama, bebê É muito piso Olha no nó de sair Corações vaguados Sofrendo outra vez Recado pro seu lado Agora somos ex E quem vai se render Em nome desse amor E fazer conta que ninguém errou E nada acabou Começando outra vez Passando uma borracha E aí você vai Remédio É cura dos apaixonados Estão com orgulho ferido Sofrendo em quartos Sem parado Vivendo com o tempo perdido Remédio pra despesa É cura dos apaixonados Para os corações Dividido Pra todo casal Que se ama E amores vão resolvido É cura dos apaixonados Estão com orgulho ferido Sofrendo em quartos Sem parado Vendo com o tempo perdido Tô sentindo a ponta de ouvir sua voz Tô sentindo saudade de falar de nós Ainda tinto o cheiro do seu perfume Chama Telefone tal que eu penso que é você Mas se eu vejo que é engano Ninguém quer atender O que será que está fazendo agora? Mande um sinal pra ser que está bem Liga a comprar Pra mim tanto país Manda um zap Mensagem no Face E qualquer rede social Lá fora está fazendo frio E você nem aí Fica em madrugada Não consigo dormir Esperando você voltar Eu sei de ficar em casa E parei no bar E parei no bar Garçom Mande um sinal pra ser que está bem Mande um sinal pra ser que está bem Mande um sinal pra ser que está bem Chama também Chama pra mim Chama também Chama pra mim O telefone toca e penso que é você Mas eu vejo que é engano, ninguém quer entender O que será? O que será? O que será que está fazendo agora? Mande um sinal pra você estar bem Liga e compra Não encontra o país Manda um zap, mensagem no face E qualquer rede social Lá pode estar fazendo frio e você nem aí Cai a madrugada, não consigo dormir Esperando que você voltar Cansei de ficar em casa Vindo aqui pro bem lançado É só assombrar mais um aí Esse montão vou me acabar Mande um sinal Pra você estar bem Liga e compra Pra mim tanto país Manda um zap, mensagem no face E qualquer rede social Mande um sinal Pra você estar bem Liga e compra Pra mim tanto país Manda um zap, mensagem no face E qualquer rede social Chama, bebê Liga e compra Levando tudo por aqui Ele TV vira rica Bora sério Não crie em chão vivo, bebê Chama Fecha os olhos Tira a roupa Só sua boca Tem o mel Tem o mel Que me acalma Meu desejo E me leva Até o céu Surreal Bom demais Bom demais Vem aqui toda vez A gente faz amor E eu me sinto mal E eu me sinto mal Você já tem alguém Que acha normal A gente faz amor E eu me sinto mal Mas eu quero de novo O meu desejo É mudar Fecha os olhos Tira a roupa Só sua boca Só sua boca Tem o mel Que me acalma Meu desejo E me leva Até o céu Surreal Bom demais Vem aqui toda vez Quero ver vocês cantando comigo Vai A gente faz amor Canta gente comigo Você já tem alguém A gente faz amor E eu me sinto mal Mas eu quero de novo O meu desejo E por lá A gente faz amor E eu me sinto mal Mas eu quero de novo De novo De novo Eu fecho os olhos Eu vou te eem Eu vou te eem Eu vou te eem Eu vou te eem Música Tem um amor que quando deita e olha pro teto Vem a pergunta será que se fosse hoje a gente dava certo Um episódio que nunca foi lançado algo incompleto Uma história que parou pela metade cê imagina o resto É saudade que toma, que toma, que toma conta de mim E não me dá reforço, nem raiva, nem ódio, nem pena do fio Agora nosso quadro passando na igreja Não vai ser pendurado, só existe na minha cabeça Nós dois tomamos um gato, a filha boiadeira Nossa vida no ar, só existe na minha cabeça Você é amor mesmo, não sendo a vida inteira Você é amor mesmo, não sendo a vida inteira É saudade que toma, que toma, que toma conta de mim E não me dá reforço, nem raiva, nem ódio, nem pena do fio Agora nosso quadro passando na igreja Só existe na minha cabeça Nossa vida no ar, a filha boiadeira Nossa vida no ar, só existe na minha cabeça Você é amor mesmo, sendo a vida inteira Você é amor mesmo, não sendo a vida inteira Você tá ligado com a gente aí, TV Vila Rica? Facebook, Youtube, é um vivo, hein? Não creche Chama já que sou contigo, bebê Fim Me te provoca pra mostrar que é melhor que eu Joga todo charme que puder pra ver se me venceu Olha pra você com aquele jeito de quem vai te amar Mais do que eu Mais do que eu Ele sempre chega nos lugares que o sério está Quer aparecer de qualquer jeito pra você notar Pra quem sabe ler o pingo é letra eu posso decifrar Temer Temer Seu jogo de amor Temer 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 Quero Temer Temer Que eu nem percebi E o amor da minha vida Sempre esteve aqui Eu via minhas queixas Nunca me dizia não Nunca disse que ele estava No seu coração Eu perdi a chance de ser Feliz Eu perdi você Também o que eu quis Mas todos os abraços Virei, ganhei De alguma forma Pra sempre guardei Bem olhava de um jeito Mas se controlar Eu sabia que vazio Seu coração estava Dividimos confidências E até alguns segredos Tive o seu coração Tive o seu coração Na ponta dos seus teus Eu perdi a chance de ser Feliz Eu perdi você Não foi o que eu quis Mas todos os abraços Que eu ganhei De alguma forma Pra sempre guardei Eu perdi você Eu perdi você Eu perdi você O meu amor O meu amor Eu tenho um jeito lindo de me olhar nos olhos Me despertando sonhos No cura de amor Ela tem um jeito doce de tocar meu corpo E me deixa louco, um louco sonhador Ela sabe me prender como ninguém Tem seus mistérios, sabe se fazer como ninguém Meu caso sério Uma dança, uma louca, uma feiticeira Ela é demais Quando deixa minha boca e se entrega inteira Meu Deus, ela é demais Uma dança, uma louca, uma feiticeira Ela é demais Quando fecha minha boca e se entrega inteira Meu Deus, ela é demais Ela é demais Ela tem um brilho forte que me havia feito estrelar Eu adoro ver ela Fazendo aquele amor E me esquece, me embriaga e me envolve inteiro E me faz prisioneiro Um louco sonhador Ela sabe me prender como ninguém Ela sabe me prender como ninguém Meu Deus, ela é demais Meu Deus, ela é demais Meu Deus, ela é demais Uma dança, uma louca, uma feiticeira Ela é demais Ela é demais Quando fecha minha boca e se entrega inteira Meu Deus, ela é demais Foi só uma noite e nada mais Era pra ser só uma trança mais Mas só foi assim Como eu pensei De repente um vinho, o clima põe Um toque de carinho, aquele som Se percebeu os fogos, me entrei Foi um lance de descente antigo Não sei o que aconteceu comigo Eu nunca transei com ninguém assim Só que eu morri depois do amor E quando a manhã me acordou Estava sem ela, sem O que é que a gente faz quando a paixão vem de repente Feito um raio, rouba mais, invade o coração da gente Assim da noite pro dia Um sentimento por alguém O que é que a gente faz quando a noite foi gostosa Você fez acontecer com uma mulher maravilhosa E acorda no silêncio de um quarto sem ninguém É... 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 Vira inferno que era céu Tô num quarto de motel Sem nome, sem endereço É... Quem mandou me dar sim Isso é bem feito pra mim E manda outra que eu me esse Uh... 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 Só que o Célio dormiu depois do amor E quando amanhã me acordou Sala sem ela, sem mim O que que a gente faz quando a paixão me arrepende? Feito raio, roupa, paz e paz no coração da gente Assim da noite, por dia, o sentimento cura vem O que que a gente faz quando a noite foi moçosa? Você fez acontecer com uma mulher maravilhosa E acorda no silêncio de um quarto sem ninguém Vira inferno, quer a céu Todo um quarto de motel Sem nome, sem endereço É, quem mandou me dar sim Isso é bem feito pra mim Manda outra que eu mereci Acorda o som só para De ator e da minha cabeça com o que passou Nossa história Ficou na minha memória com um filme que marcou E me faz questionar Se tudo que nós dois vivemos juntos acabou Você foi embora Mas deixou uma saudade E com ela a solidão Que me apavora E maltrata e machuca o meu coração E sofre por não ter A felicidade que está em suas mãos E quanto tempo mais Você vai demorar pra refletir sobre a nossa relação Oh não E o meu silêncio traz o desespero e eu já não aguento Essa sua indecisão Eu preciso dar um tempo pro meu coração Já chorei pra valer Só pensando em você É inútil tentar Te esquecer Posso até... E deixei de te amar De te amar Qual é a sua bandida? Sabe a minha vida não tem graça Sem você Não dá nada Não dá nada Deixa uma guitarra aí Olha essa aqui pra você que pediu aí Tá vindo dentro de coração do dia Não dá essa porra Não dá nada Não dá nada Não dá nada Não dá nada Coração bandida Esse meu ar Viva e chifrando Viva e chifrando Viva e chifrando Viva e chifrando Coração enchei esse seu Por esse tempo Quem sabe canta aí Viva e chifrando Dizer também que eu te amo Bastante outras Mas decidi que assim não dá E é comigo o seu lugar E me fala por favor Pai chama é só obsessão Morte só meu coração E pede o verdadeiro amor Coração amado me me acordou Mas tá sujeira Solidar Morte só meu coração Coração bandido Este meu Vivo enganando Você não sente Você não sente Você não sente Você não sente Dizer também que eu te amo E perde o verdadeiro amor Coração Coração Você não sente Você não sente Saber do meu Você não sente Mas dos seus problemas E não deixa Você não sente Você não sente Você não sente Você não sente Entender Uma vontade Uma vontade Louca de chamar Hoje Hoje tudo isso Está morrendo O que já foi lido Já não existe amor Você não sente Mas a sua indiferença Está matando aos poucos Nosso amor Coração Tudo isso Coração Coração Horação A vida não tem graça sem você A vida não tem graça sem você E a timidez tem que ter um fim Preciso perder o medo de falar Pra não te perder, vou me declarar Morro de saudades quando você some Dá uma vontade de gritar seu nome Faça uma loucura, uma princesão Se te vejo só tem uma saída Fazer você ficar de vez na minha vida Nos meus olhos e no coração Eu te amo Eu preciso te dizer Todo dia, toda noite O meu sonho é você Eu te amo É paixão que não tem fim Dou a vida por um beijo Quero ter você pra mim Vivo! Vivo! Eu sou demais Te amar assim Te amar assim E a timidez E a timidez tem que ter um fim Desciso perder o medo de falar O medo de falar Pra não te perder Pra não te perder Vou me declarar Morro de saudades quando você some Dá uma vontade de gritar seu nome Faça uma loucura, uma princesão Se te ver Se te ver só tem uma saída Fazer você ficar de vez na minha vida Perto dos meus olhos e no coração Eu te amo Eu preciso te dizer Todo dia, toda noite O meu sonho é você Eu te amo É paixão que não tem fim É paixão que não tem fim Com a vida por um beijo Quero ter você pra mim Eu te amo Eu te amo Eu preciso te dizer Todo dia, toda noite O meu sonho é você Eu te amo Eu te amo É paixão que não tem fim Eu te amo 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 Tanta canção Vai limpar de machucar seu coração Acho que eu preciso normalmente te encontrar Como diz a música, o rádio a tocar E você sem mim também estará na solidão Acho que é melhor te procurar Já que sou o teclado ao vivo na atriz Superbola! Você tá ligado no Facebook aí? No Youtube, TV Vila Rica Transmitido aqui no Bençado Chama! Lola das canções Falando de amor e de prazer Sonhos e paixões Que a gente sempre quer viver Só que teu amor eu já não tenho aqui E tento não lembrar Nossa casa ao lado a nem existir E tá fazendo chorar Acho que eu fico mais um dia sem te ver Tá faltando tudo só por falta de você Viva! Tris a lenda da canção Vai remar, pode machucar meu coração Acho que eu preciso normalmente te encontrar Quem tá mandando o rádio a tocar O rádio a tocar Tá pra chegar aqui Essa lenda da canção Acho que é melhor te procurar Meu amigo, manda a mensagem logo Avisa que tu tá aqui no Bençado Eita, cerveja batizada Chama, meu amigo! Eu sei, momento é complicado Não podia fazer isso Eu não fui um bom rapaz Espero que você entenda Não foi minha intenção Sou um rapaz comportado Sou um rapaz comportado Nunca fugir da minha razão Escuta, mas você chegou na hora errada Minha vida andava muito complicada Aí você chegou E me conquistou Vai pra mim Agora o que eu faço pra arrancar Toda essa cor Desculpa aí Eu nunca quis te ver chorar Desculpa aí Eu já tinha oito no teu lugar Desculpa aí Essa não foi minha intenção Eu nunca quis brincar Com o seu coração Desculpa, mas você chegou Na hora errada Minha vida andava muito complicada Aí você chegou Vou abaixar mais E me conquistou Vou abaixar pra sete E agora o que eu faço pra arrancar Toda essa cor Desculpa aí Eu nunca quis te ver chorar Desculpa aí Eu já tinha sete no teu lugar Desculpa aí Essa não foi minha intenção Eu nunca quis brincar Com o seu coração Desculpa aí Desculpa aí Eu nunca quis te ver chorar Desculpa aí Desculpa aí O céu Eu tinha oito O céu Eu tinha oito no teu lugar Desculpa aí Essa não foi minha intenção Eu nunca quis ligar Com o seu coração Uma louça especial pro pessoal de Juruti aí Todas as cidades aqui, presentes aqui Cidade da Europa aí também, curtindo com a gente TV Vila Rica Óbidos no Pará Santarém Minha cidade, Santarém Então agora, depois do dia 18 Tô descendo o Rio Na realidade, um abraço a todos que estão presentes aí Com a gente aqui no Beassado Olha, se você quiser pedir uma música Quer escutar uma música Eu canto inglês, francês, árabe É só mil reais, qualquer música você pode pedir Manda os mil reais e a música que tu quer escutar Tá bom? Beleza? Bem baratinho Eu não sei cantar nem em português, imagina em inglês Olha lá os pessoal, Pedro Filho, meu filho Pedro Filho, meu filho Para de malhar, teu braço tá Tá igual na minha coxa já Pois é, dá uma quebrada Seca mais um pouquinho, tá? Beleza? Você que tá presente, vamos assim Curtindo o Léo Christian ao vivo Deixa o dedo aí, Soponeiro Puxa, meu amigo Quero ver todo mundo tá ajudando em rua Ah, ah... Ah, ah... Ah, ah, down, doi-la Ah, 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 ah Eu lembro da moça bonita da praia de boa viagem A moça no meio da tarde de um domingo azul Azul era bela e biju era a bela da tarde Seus olhos azuis como a tarde, a tarde de um domingo azul Eu lembro da moça bonita da praia de boa viagem A moça no meio da tarde de um domingo azul Azul era bela e biju era a bela da tarde Seus olhos azuis como a tarde, a tarde de um domingo azul A bela e biju era a moça mais linda de toda a cidade E foi justamente pra ela que eu escrevi meu primeiro luz A bela e biju era a moça mais linda de toda a cidade Seus olhos azuis como a tarde, a tarde de um domingo azul A bela e biju Na bruma leve das paixões que vem de dentro A bela e biju era a moça mais linda de boa viagem A bela e biju era a moça mais linda de boa viagem Tu vens, tu vens, tu vens Eu já escuto os teus sinais Tu vens, tu vens Tu vens ou não vem? Eu já escuto os teus sinais A voz do anjo sussurrou no meu ouvido Eu não convido, já escuto os teus sinais Eu não convido, já escuto os teus sinais E tu viria numa manhã de domingo Eu te anuncio nos cintos das catedrais Tu vens, tu vens Eu já escuto os teus sinais Eu já escuto os teus sinais Tu vens, tu vens Eu já escuto os teus Eu já escuto os teus sinais 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 Nunca mais ouvirão seu cantar E a dor Só com dito numa cópia Desprezado do senhor Só lembrando do cachorro que da chora Desprendido Há com dor Desprendido Há com dito numa cópia Desprendido Há com dito numa cópia Trindando Há com dito numa cópia E a dor E a dor Chama-me Vamos chamar Viva o José Mochila, é triste Tudo teu Tudo teu Brilhar Toda brilhar Juntos Essa noite Quero te dar todo o meu amor Canta menina vai Toda Minha vida Eu Te procurei Juntos Essa noite Quero te dar todo o meu amor Canta menina vai Bebe por ser Chama-me Chama-me Uma dose aqui Música E não dá pra Sei que estou Vai lhe ter que perdão Cabeça ou coração na mão Desejo pega do fogo Sem saber direito a hora de me fazer Não enquanto mais palavras só falei dizer Mas se eu fosse você Eu voltava pra mim de novo Música E de uma corda fica incerta, amor A porta vai dar sempre aperta, amor O seu olhar vai dar uma festa, amor Na hora que você chegar De uma corda fica incerta, amor A porta vai dar sempre aperta, amor Música Eita que o cava pode ter dinheiro Mas a mulher faz o que ela chorar Música Quando a saudade vai de coração da gente Pega feia, me morrer, grande amor Não tem conversa, nem cachaça Que tem gente, tem um abrigo do peito Música Quando a saudade vai de coração da gente Pega feia, me morrer, grande amor Não tem conversa, nem cachaça Que tem gente, tem um abrigo do peito E segura o chororô E segura o chororô E segura o chororô Saudade já tem nome de mulher Só pra fazer do homem o que vem quer Saudade já tem nome de mulher Só pra fazer do homem o que vem quer O cara pode ser valente e chora Tem um monte de dinheiro e chora Você pode começar um beijo e chora Só na mesma sorte um beijo e chora O cara pode ser valente e chora Tem um monte de dinheiro e chora Você pode começar um beijo e chora Só na mesma sorte um beijo e chora Nos passos de uma morena quase um bom belo dia Ainda me lembro do cenário de amor Um lampeão aceso, guarda-roupa, seu caralho Deixando a passada debaixo de um batom O copo de cerveja, uma vitola na parede E uma rede com vida na rua No cantinho da cama, um lito de 51 Cheiro de amor, de perfume, beijando os níveis de 51 No ar e cera Com o meu sapato pisando o sapato dela Em cima da cadeira, aquela mina me acancela Ao lado do meu velho, a porta de caçador E tentação Minha morena me beijando feito a beira A lua malandrinha pela braxina da teira Fotografando o meu cenário de amor No ar e cera Com o meu sapato pisando o sapato dela Em cima da cadeira, aquela mina me acancela Ao lado do meu velho, a forte, caçador Que tentação Me deixando feito a beira A lua malandrinha pela braxina da teira Fotografando o meu cenário de amor Cuxa aí, bebê Ei! 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 Você quer curtir aí pelo meu clube? É! Facebook Bebê-la-mica O pioneiro de uma nação E aí, dá pra ganhar a sua? Tô com vocês Chama! E aí, dá pra ganhar a sua? E aí, dá pra ganhar a sua? Música Ainda bem que aqui no bem assado tem torre abençoada Chama Olha você que tá ligado em toda aí a Manaus aí Fora do Brasil, óbvio dos Pará, Santarém Você que tá em Boa Vista, Boa Vista do Ramos, Parintins Curtindo aí TV Vila Rica Aqui é o bem assado aqui, tá? Restaurante aqui na Itaúba Onde Léo Cristi aqui, abrilhantando essa noite Ele com Jackson Silva no teclado TV Vila Rica fazendo a cobertura de tudo Você que tá aí fora, vem pra cá Chega logo Não fica aí perto aí, senão eu vou ir te buscar Ao vivo vamos se curtir Vamos se mandar beber Chama Já mandou mensagem pra ela Tu falou que ela botava aqui no bem assado Já tá vindo Tu sabes que eu preciso Do teu amor Amor igual tece a mais Vou encontrar Não vou conseguir ficar Longe de você Eu vou te dar carinho Amor e muito mais Venha, menino Preciso estar contigo só Meu amor É só você, meu bem Eu sei amar Vem Eu amo você Vivo por você Eu te amei Me entreguei Meu amor Sim Beijo e maceno Um horizonte azul Seus olhos são uma lágrima Volte amor É só você, meu bem Eu sei amar Vem Eu amo você Vivo por você Eu te amo Por favor Me entreguei O meu amor O meu amor Chama 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 já Vamos contigo Você quer um recado Pra você Que gosta de falar Da vida dos outros Cuida da tua Com ele Chama Uma vida errada Ninguém tem nada com isso Eu posso fazer o que eu quero Eu posso fazer o que eu penso Não tem ninguém que mande em mim Não vai ser você Já passei a sua vida E minha vida E minha vida eu esqueci E quem quiser que fale de mim Tô nem aí, tô nem aí E pra ele só tem a dizer Se quiser Se quiser fumar eu pulo Se quiser beber eu bebo A liberdade tá aí, tá aí Se quiser sair eu saio Com quem me der vontade A liberdade tá aí, tá aí Já passei da sua vida E minha vida E minha vida eu esqueci E quem quiser que fale de mim Tô nem aí, tô nem aí, tô nem aí E pra ele só tem a dizer Se quiser fumar eu pulo Se quiser beber eu vou beber água A liberdade tá aí, tá aí Se quiser sair eu vou lá pro bem assado Com quem me der Tô falando A liberdade tá aí, tá aí Chama o abraço Não devo nada a ninguém Vamos lá, vamos lá, vamos contigo também Música Quando eu sou Jesus Você me deixou assim Rolando na cama sem poder dormir Quando eu sou Jesus eu fiquei Chorando pelos cantos Você me ligava para mim Não queria nem saber do operador Agora não existe nada pra me controlar Pusse um jogo fora o amor que eu te dei Fez a minha vida um inferno do meu corpo Eu te amei como ninguém mais chamou Eu sofri como ninguém mais sofreu Eu perdi, mas você também perdeu Eu te amei como ninguém mais chamou Eu sofri como ninguém mais sofreu Eu perdi, mas você também perdeu Ao vivo! Quando eu sou de você me deixou assim Rolando na cama sem poder dormir Quando eu sou de você fiquei chorando pelos cantos Você me ligava para o operador Não queria nem saber do operador Agora não existe nada pra me controlar Você jogou fora o amor que eu te dei Fez a minha vida um inferno do meu coração Eu te amei como ninguém mais chamou Eu sofri como ninguém mais sofreu Eu perdi, mas você também perdeu 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 Uma noite deira de prazer Faz de mim o que você quiser Você vai ser a minha mulher Eu aboço um apertado Esse seu jeio que me deixa louco Vai retirando juízo Já não respondo por isso, tô me entregando lá solto Que loucura, só me passou no maré Contida meu coração, me entregando tipo a deixa na mão Que loucura, eu acho que tô perdendo a razão Alimentando uma falsa ilusão, caminhando pela contramão Eu quero ser convosco Uma noite queira te trazer, vai te ver o que você quiser Você vai ser a minha mulher Eu não vejo um apertado, esse é o seu jeito que me deixa louco Vai me tirando o juízo, já não respondo por isso, tô me entregando lá solto Que loucura, só me passou no maré Contida teu coração, tá me entregando tipo a deixa na mão Que loucura, eu acho que tô perdendo a razão Alimentando uma falsa ilusão, caminhando pela contramão Vamos se voar, já que sou por esse fim Deixa de bronca Deixa de bronca Deixa de bronca Deixa de bronca Sei que você gosta só de mim Sei que você gosta só de mim Não adianta sair de por aí Que papelão, não dá por fora Bata toda dentro do teu bola Eu sou o bom e a turma toda me namora Nem vem de espelho, minha vida é cega Nem nesse balo ninguém me pega Tô esperando a decisão Sim, eu não Não adianta fingir Tente por aí Me torna minha, não consegue mais sair Não adianta dizer que você não me quer Me não dá pé Boroloda Boroloda Deixa de bronca Comigo Sei que você gosta só de mim Boroloda Boroloda Deixa de bronca Comigo Sei que você gosta só de mim Beleza Rapaz, eu acho que esse troféu aqui Ele vai pra aquela mesa ali Que essas mulheres tão muito animadas hoje Né, bicho Cadê a mesa? A mesa A mesa 14, né? Tá muito animado, pessoal Graças a Deus A torre aqui do bem assado é top, meu irmão Bebel, eu tô contigo aí Vai pro Eu tô contigo aí Vem vai pra gente Quanto arremia Vem vai pra gente Esqueciäl Vem vai pra gente Vamos chegar no fórum, chama! Ao vivo! Eita, mulherada! Aqui é a bênção do Alvdricho, ao vivo, moça gostinha! Se eu não voltar pra casa, eu vou apanhar Se eu não voltar, o negócio pega Aqui tão sozinho, na desilusão A besteira que eu fiz, foi deixar você Deixei você prender, mas eu voltei Ao meu lado só resta a solidão Vamos já que sai com ele, vai! Como foi lá do ar, o meu não chamou O amor que me deu O amor que me deu O que eu fiz, as palavras são as marcas? O amor que me deu Tá, o amor que me deu Tenho a certeza que no meu regresso O meu grande amor vai me perdoar Vou voltar pra tudo Que era a fazenda, os carros Todos os boi, roi Ao cruzar o portão Segui o choro Te vanar Não te enganar Nada menor Lá por mim vou rever você, meu amor Lá por mim vou sentir você perto de mim Te vanar Te vanar Te vanar É sério, agora ele vai mandar mensagem Te vanar Te vanar Te vanar Te vanar Te vanar Te vanar Que já brilhou demais Te vanar Te vanar A coisa mais bonita Que me aconteceu Te vanar 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 Te van Que foi melhor assim Te van Preciso te esquecer Eu pensei que era Romanel Era bichoteirinha Meu Deus Fazendo propaganda Mas se tira das palavras Eu tô fora Fica louco Quer cantar? Frio A beleza do teu Ele vai só lá e depois Tá só no vazio Barra, rapaz Vai cantar? Eu dou o mesmo pra cantar Filma, viu tudo? Ao vivo Amei você Amei você Sem truque, sem maldade Fiz o meu papel Eu quis te oferecer O que ninguém me deu Você não acredita Mas eu fui fiel Fui fiel Amei você Mas hoje posso ver E foi melhor assim Preciso te esquecer Pra me lembrar de mim E a vida, papai A vida continua Tem coral? Tem coral aqui, tem E no brilho de uma pedra falsa Tem amor a quem não merecia Eu pensei que era uma joia rara Era bijuteria Nas mentiras, nas palavras doces O calor do teu olhar tão frio Na beleza do teu rosto esconde O coração tão vazio Obrigada, meu amor Rapaz, ela não tomou nem uma torre ainda Ao vivo Você continua, Cris Muito bom Tem uma voz feminina aqui com a gente Senta aqui comigo, vai Sente aqui comigo no sofá E vamos conversar É hora de abrir o jogo Mas só bota aí do Diego abaixo Se deixar virar relaxe Lembora apaga o fogo Por que você não olha nos meus olhos? Seu beijo já não tem o mesmo sabor O seu carinho não me faz dormir Me xinga quando a gente faz amor Você não vai tomar banho sozinha Na hora dos jantar, diz que já comeu Não vê novela nem liga o som Diz que nada tem de bom Que satisfação é dizer Você se esqueceu E dentro dessa casa eu exiso E em 2012 casou comigo Por isso eu exijo a espregação Se sou eu que te vou fora Pra te fazer feliz Fiz o que pude Mas o incomodado é que se mude Você que vai tomar a decisão Decida Se vai embora ou fica comigo Se vai me respeitar como marido Pois desse jeito não tô aguentando Decida E fale de uma vez que esse deliro Talvez você precisa usar colhinho Não decidi o tanto que eu te amo Minha minha senhorita Eu nunca pude te dizer Você jamais se me mudou De onde venho Vem pra onde eu sou de soltarinho Pra lá que eu vou De onde venho Não me importa Pois já passou O que importa é saber De onde eu sou de soltarinho De onde eu sou de soltarinho De onde eu sou de soltarinho E se for descida E se for descida De onde eu sou de soltarinho E se for descida a gente aumenta depois Comigo 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 Vamos lá que eu sou de soltarinho E se for descida a gente aumenta depois Comigo 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 E se for descida a gente aumenta depois Comigo Se for descida a gente aumenta depois E se for descida a gente aumenta depois Se for descida a gente aumenta depois Não sabe que já me conquistou Na gosto sofreu Vem me riscar de amor E foge, me alimenta Não sabe que já me conquistou Na gosto sofreu Vem me riscar de amor E foge, me alimenta Não sabe que já me conquistou Na gosto sofreu Eu sou assim Nunca soube recitar poesias Não sei palavras de amor Não sou sedutor Não sei mentir nem poderia Eu não tenho ouro nem prata Mas o meu maior tesouro eu te dei Só quero teu amor e mais nada Você precisa entender O que eu não sei dizer Só sei que eu te amo demais As coisas assim É teu nome que eu chamo Baby, eu te amo demais Eu só sei dizer I love you, I love you Só sei que eu te amo demais As coisas assim É teu nome que eu chamo Baby, eu te amo demais Eu só sei dizer I love you, I love you Nada só nem menos que um olhar Meu coração é quem vai te explicar Na cabeça aos pés Na cabeça aos pés Vou te beijar Como sábio na arte de amar Não sei mentir pra conquistar uma mulher Daria tudo nesse mundo só pra ter você O destino seja o que Deus quiser Você precisa entender O que eu não sei dizer Sei que eu te amo demais As coisas assim É teu nome que eu chamo Baby, eu te amo demais Eu só sei dizer I love you, I love you Sei que eu te amo demais As coisas assim É teu nome que eu chamo Baby, eu te amo demais Eu só sei dizer I love you, I love you Eu só sei dizer I love you, I love you Te amo demais Como eu te amo Te amo demais Eu só sei dizer I love you, I love you Eu só sei dizer I love you, I love you, I love you O sol da manhã antes de soar Seu babu de feliz pra ver lá Mas quem vai nos julgar, se eu sou despeteado real Sempre tem o bem, sempre faz com a bunda fora Se você não ama ninguém, porque tá me escutando agora A luta é tão louca minha, a luta é tira minha roupa Sim, na mesa, sim, na bebe, beija na boca Mulher tá bem, tem na piscina, tem vida louca Tem o olho piscina, tem a pão, mas boca a boca renova a minha A luta é bem de garfo, eu desculpa a menina Mas quem vai nos julgar? Vilão particular Seu sono nesse palco aqui, foi Deus quem me criou assim E os órgãos fortes vêm ao meu encontro É que eu te ame nem de todo Não, não posso ser sensato Sou fardo ou hipótese Sou reciclado ou norte Desculpa se eu me enxergo, sou ouvido Mas hoje é por você que eu canto Hoje é por você que eu canto Eu sei o que você quer também Eu sei o que você quer também Vamos dar um abraço para todos que estão aí Sintonizado aí na TV Vila Rica Youtube e Facebook Você que não sabe onde é localizado aqui o bem assado, o restaurante Sobe a Itaúba quase no final Olha para a direita Quando tu vê um local diferenciado Aí tu entra Aqui que é o bem assado Entendeu? É diferente de qualquer um do lado É diferente de qualquer um do lado Vamos embora sim, bebê Chama! Calma, respira no povo Ui! Nós somos os loucos Olha a gente nessa cama de novo O que você sente quando semente da minha cara Bateu a hora de cama suada Eu percebo a cada visita Você não gosta de mim Você gosta é da conquista E agora como eu fico nessa casa Com um sorriso e um choro no... Vou tirar meu carro dali, meu irmão Canta aí Pra quebrar de novo Eu preciso aprender A falar não vou A falar não vou Desse erro gostoso Ah, e agora como eu fico nessa casa Com um sorriso e um choro no rosto Cê vem aqui Me acostuma errado Qual é o meu pedaço Pra quebrar de novo Eu preciso aprender A falar não vou Desse erro gostoso Uh, 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 uh Segurei já, segurei que eu tô te descalando aqui, se eu não me engano Segurei já, segurei que 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 eu não me engano Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Dizem que esse é o número do telefone Mas o dedo trava até com a mente Você se desliga ou fica o distante Ou se liga um lado logo essa sede E se eu te ligar, você não atender E se eu não te ligar, como é que eu vou saber? Tá chamando, pai, a luz, por favor Tá chamando, pai, só quero ter valor Chamou mais uma vez, será que ela ouviu? Chamou, 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 caiu Isso que usou na sua vida Chamadas são atendidas E todas as lembranças são vividas Oh, esquecidas Chamou, chamou, até tá ocupado E você é apaixonada e do outro lado Chamou, chamou, até tá ocupado E você é apaixonada e do outro lado Tá chamando, pai, a luz, por favor Tá chamando, pai, atende o valor Tá chamando, pai, só quero ter valor Chamou, 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 chamou Chamou, 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 chamou Chamou, 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 caiu É isso que usou na sua vida Chamadas são atendidas E todas as lembranças não vividas Foram esquecidas Foram esquecidas Foram esquecidas Chamou, chamou, até tá ocupado E você é apaixonada e do outro lado Chamou, 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 chamou Chamou, chamou, até tá ocupado E você é apaixonada e do outro lado Chamou, chamou, até tá ocupado E você é apaixonada e do outro lado Vem o lugar sempre está muito longe Vem o lugar que se chama solidez Chego a pensar Que você se esconde Da minha paixão Sempre a voar Pensamento distante Eu te pergunto O que foi que eu fiz? Mas são palavras Que ninguém responde Te vejo ferido Você deve estar Com medo te contar E seu amor Por mim acabou Sempre mentiu Nada se sentiu Na hora de amar Eu vejo o céu Se afastar do horizonte Igual você Que você se escondeu de mim Mas são palavras E ninguém se escondeu de mim Eu te pergunto Você deve estar Com medo Tem medo A gente sente Quando tudo acabou Quando o encanto da paixão sumiu Com o sentimento Com o sentimento E o som É o coração De escureza O que você se escondeu de mim Você deve estar Nada se sentindo Nada se evitando Nada se encontra Nada se sentiu Nada se sentiu E agora te ama Na hora de amar Sempre posso te perder de vez Tô com medo, mas tem onde é? Na hora de vir aqui Não preciso mais do teu talvez Eu não me dou na vontade nem que seja pra me machucar Só me responda quando eu terminar Eu vou falar tentando não chorar Então quero ver a cara cantando comigo agora Agora Eu me dei que sou as vozes caçadas Que me devora o teu amor Agora Com a força da paixão que faz gritar o coração que chora O meu corpo te procura e meu desejo que é você Agora Agora Canta comigo Eu não tenho outra saída Tô tirando a minha vida Então devolvo o seu amor Agora Pensa em todo o que foi amor Eu te peço e o coração implora Eu te peço e o coração implora Te prometo que eu te faço e o coração implora Eu te peço e o coração implora Te vira Eu te peço e o coração implora Eu tenho outra saída Um dia Cadê o aniversário antes? Aqui? Aqui é essa mesa? Parabéns. Bota pé de serra aí. Rápido, tem que ser rápido. E toca logo os parabéns. Gente, vamos cantar só na mesa assim. Parabéns pra você Nessa nada Querida Muitas felicidades Muitos anos Que me Tenha tudo De bom O que a vida Dizer Tenha Muita saúde E dinheiro E dinheiro Só não me passaram o nome da moça Como é o nome da aniversariante? É aniversariante ou aniversariante? Rita? Ai meu Deus, me lembrei do Thierry Oh Rita Parabéns, Rita Obrigado por escolher o bem assado Pra trazer a moçada aqui Pra curtir seu aniversário aqui Beleza? Se sinta agraciado aí com a gente Vai 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 Menos quatro Tá? Então vai Então vai Um dia Tá baixo Um dia vou te procurar Um dia você vai saber Vai entender E amar mais do que eu Ninguém te amou Um dia vou te esquecer Um dia alguém vai perceber O amor que você me contou Não deu valor Um dia você vai se arrepender Sai da minha vida agora de uma vez Vai desaparecer Nunca mais quero te ver Tente perder Essa vez é a palavra Quem sabe o que é demais? Vai Sai do seu caminho Vai Deixa que o sozinho vai Mas não esqueça que um dia eu te amei Como ninguém te amou E deu valor Um dia você vai ligar Chorando pra me procurar Aqui Pente do carbono Um dia você vai ter cada um Um dia vai me procurar Um dia você vai saber Vai entender Me amar mais do que eu Ninguém te amou Um dia vou te esquecer Um dia alguém vai perceber O amor que você dispensou Não deu valor Um dia você vai se arrepender Sai da minha vida agora de uma vez Sai da minha vida agora de uma vez Vai desaparecer Outra mais quero te ver Tente entender Dessa vez é a palavra Vai Vai Seja o seu caminho Vai Me deixa aqui sozinho Vai Mas não esqueça que um dia eu te amei Como ninguém te amou Só que você não deu valor Um dia você vai lembrar Chorando pra me procurar Aqui Perdido Carbola Desfazendo as lembranças com o tempo Me deu cicatriz Me deu cicatriz Agora é bola pra frente O que eu quero É ser mais feliz Seus votos São só do urso Embalado estou dando E o que tiver no guarda-roupa Estou doado Separei as peças Estou doado Só quero que o destino sobre mim Tenha mais dor E não arrepende Nasce a paz O novo sentimento invade Eu desapego Eu mandei você Que nem carona Até rodoviar E você partir Pode ir Pode ir Pode ir Eu desapego Eu desapego Eu desapego Seus votos Eu desapego Eu desapego Eu desapego Eu desapego Eu desapego Eu desapego Olha o sucesso Meus amigos Meus amigos ligando E eu aqui te esperando Eu desapego E você onde está Eu vejo aqui na minha frente O teu rosto Eu desapego Eu desapego Eu desapego Eu desapego Eu desapego E a sua volta Eu desapego Eu desapego E eu desapego Eu desapego Eu desapego Linda Essa noite, hoje não vai chover, mas amanhã também não Tem no meu olhar Só preciso de um lado, um louco, dois assim Porque assim eu não saber o que eu tô falando Aí a mulherada quer dançar, aqui ó Entrevistos acontece, meu coração não te esquece Faça o meu lembrar de mim Só preciso de um lado, um louco, dois assim Assim eu não saber o que eu tô fazendo aqui Entrevistos acontece, meu coração não te esquece Faça o meu lembrar de mim Essa quebra que perdeu Chama já Para o nosso sofá, na caixa de entorno A casa de a gente morou, você mudou tudo Mas ainda vem a solidão Me pedindo pra mudar Mas ainda vem seu coração E te lembrar Pois a tua errada soube desligada De mulher pequena De mulher pequena E o teu coração Sempre vai ser Sempre Sem o ponto final Sempre vai ser Do seu coração Do seu coração original Sempre vai ser Sempre vai ser Sempre vai ser Sempre vai ser A primeira cena da virada que você perdeu Sempre vai ser Aquela história de amor sem o ponto final Sempre vai ser Sempre vai ser Que tem a ser É, 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 é Se o ponto final Sempre vai ser Sempre vai ser Segura Manaus Seja bem-vindo, meu Fica votado Bota pra disser rapidinho Rapaz, é muito bom aqui Porque aniversário a gente tem demais Cadê a torre? Todo mundo cantando Calma aí Calma aí Que o cara tá pegando a torre ali Gente, todo mundo assim Tô segurando Eita, ameaçado Dá-la, 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 dá-la Enquanto ela prepara a torre lá Eita, dá-la, 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 dá-la Tem que te mover Internet Gene James Que dá-la, 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 dá-la... Meu amor, só tem gosto de mel Vai trair o marido em frente a lua de mel Vai, vai, vai Parabéns pra você Nessa data, querida Muitas felicidades, pode falar Muitos anos, eu não sei o nome do aniversário Tenha tudo de bom Porque a vida também E amamos o ar, só tem amigos Tenha tudo de bom Porque o Senhor derramou o seu amor Para cada você abençoada Porque o Senhor derramou o seu amor Derramou o seu amor Derramou o seu amor Derramou o seu amor Eita, seu amor Feliz aniversário! Olha, quando o nome chega aqui é mais fácil Ainda bem que eu catei por ali Rapidinho, sub o nome da mulher Peraí, eu te vou passar um perfume aqui Ao vivo e se mexendo, tá bebendo hoje Olha aí, ó Eita, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito Oito, não, seis Mais pra cá, deixa eu falar E agora, dando sem maneiras Já que eu vou passar Já que eu vou nas suas fotos Deve ter outra pessoa Já que eu vou passar Já que eu vou passar Peraí Vai, deixa eu aumentar o tom Eita, menino Agora vai Eita Já que eu vou passar Já que eu vou passar Já que eu vou nas suas fotos Eita, menino Deve ter outra pessoa Aposto Tá aproveitando a vida Os nossos amigos Vindo pra lugares Vindo pra lugares que não ia comigo Tá se cantando e nem sabe disso Beijar Beijar outras bocas Depois que termina É fácil demais Fazer sexo, fazer todo mundo Fazer sexo, fazer todo mundo Mas esqueça Se for capaz Eu duvido Pode namorar E forçar Pra tentar Tirar minha paz Muda telefone De cidade Vai Mas esqueça Se for capaz Tá aproveitando a vida Os nossos amigos Vindo pra lugares que não ia comigo Tá se cantando e nem sabe disso Beijar outras bocas Depois que termina É fácil demais Fazer sexo, fazer todo mundo 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 Pode namorar E forçar Pra tentar Tirar minha paz Muda telefone De cidade Vai Mas esqueça Se for capaz Bebê 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 É ouvido Bora, rapaz Não esqueça Se for capaz Bebê Eu duvido Bora, rapaz Bora, rapaz Deixa o outro aí, vai Eita, rapaz No começo Eu não entendia Se nessa cama Não tinha amor Lembro quando você dizia Vou desligar porque ela chegou E a gente foi se envolvendo É dado Peredindo Perdoem Não tinha lugar Antes de olharem Pra dar um beijo Coração Nunca mais aceitando Só mega de dissulta Cadê o coral? Boa que tem pé, pode Bora! É uma seomeira Tras da outra Tem que dividir, vai! Tá bom que eu aceitei por um instante A verdade é que amante não quer ser amante É uma ciumeira atrás da outra Tem que dividir Arroz, arroz, arroz Eu aceitei por um instante A verdade é que amante não quer ser amante É uma ciumeira atrás da outra E a gente foi se envolvendo Perdendo o medo Não tinha lugar e nem hora Pra dar um beijo Coração não tá mais aceitando Só metade do seu dia É uma ciumeira atrás da outra Tem que dividir seu corpo e a sua boca Tá bom que eu aceitei por um instante A verdade é que amante não quer ser amante É uma ciumeira atrás da outra Tem que dividir seu corpo e a sua boca Tá bom que eu aceitei por um instante A verdade é que amante não quer ser amante É uma ciumeira atrás da outra Pega, meu amor Obrigada pelo escravo Vamos ao ti, gente, vamos ao ti Pra chegar no final, gente, vamos ao ti Vamos curtir Chama! Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Música Não tá encaixando Puxa a vaquejada, vaquejada Chorando a vaquejada, vai Não tá encaixando essa nota Chorando a vaquejada, vamos lá Viva o bebê 5 da manhã o sol amanhecendo Na pista até tem um cavalo correndo Um rito de ideia já foi o terceiro Tá tudo rodando, tô pra lá de medo Procurando ela pra ligar pra ela Mesmo sabendo que ela não vai se entender Eu tô na vaquejada, tô com a mentirosa Chorei Quando tocou a nossa música lembrei Chorei, 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 chorei Saudade da minha ruim filha Chorei Chorei, 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 chorei Saudade da minha lourinha Chorei 5 da manhã o sol amanhecendo Na pista até tem um cavalo correndo Um rito de cedo em um já foi o terceiro Tá tudo rodando, tô pra lá de medo Procurando área pra ligar pra ela Mesmo sabendo que ela não vai se entender Eu tô na vaquejada, tô com a mentira Bora Oh, pra que eu não pra sofrer Chorei Na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música lembrei Chorei, 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 chorei Na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música lembrei Chorei, 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 chorei Saudade da minha morena chorei Na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música lembrei Chorei, 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 chorei Saudade da minha morena chorei Eu sei que tuas amigas tão chamando e passando pra curtir Mas tu já tá se arrumando pra sair, mas tu tá se maquiando à toa O mundo vai borrar, o primeiro gole que você tomar Quando o Léo Cris já começa a cantar, tu vai pegar o celular Olha assim, a cara é pra você, que der bem, ó Se tu for beber, não dirija Sabe que saudade não combina com bebida Sabe que bebida não combina com direção, entendeu? Se tu for beber, não dirija Sabe que saudade não combina com bebida Sabe que saudade não combina com bebida Eu sei que tuas amigas tão chamando pra curtir E tu já tá se arrumando pra sair, mas tu tá se maquiando à toa O mundo vai borrar, o primeiro gole que você tomar Quando o Léo Cris já começa a cantar, tu vai pegar o celular Se tu for beber, não dirija Sabe que saudade não combina com bebida Sabe que saudade não combina com bebida Se a L for beber, não dirija Sabe que saudade não combina com bebida Sabe que saudade não combina com bebida Se tu for beber, não dirija Eita, mano! Sabe que saudade não combina com bebida Sabe que saudade não combina com bebida Sabe que saudade não combina com bebida